Mais um episódio do Artilô e hoje, gente, eu quero mostrar pra vocês um vídeo diferente que eu tô fazendo sobre o blog do Artilô. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu quero que vocês tenham acesso a mais informações, né? E informações de qualidade, né? Antes de mais nada, eu queria só avisar vocês que o blog ainda não está terminado. Eu estou, assim, diariamente editando e adicionando mais informações, mais posts de qualidade pra vocês. Você tem que vir aqui, primeiramente, né? Neste endereço aqui, ó, que é o artilôcraftsstudio.wixsite.com.artilôestudio. Uma outra maneira também que é bem fácil de você acessar o blog do Artilô, se você entrar no canal do Artilô, no YouTube, você pode vir aqui, ó, do lado direito, você vai ter o Wixblog e o Instagram. Então, são os dois lugarzinhos que você vai poder clicar também pra me encontrar. Então, se você clicar aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai abrir o blog, tá bom? Que aí é mais fácil, você não precisa nem digitar nada, é só clicar, que aí ele vai te direcionar pro blog do Artilô. Vindo nesse endereço, você vai ter acesso a essa página aqui, que é a primeira página de início do blog do Artilô. Esse aqui é o logo, né? E aqui abaixo, você tem esse menu, que onde você colocar o cursor vai mudar de cor. Então, o que significa que você vai poder clicar. Então, aqui é o início, o início é essa página. Se você não conhece o blog, é a primeira vez que você tá acessando, eu gostaria muito que você clicasse aqui, nesse aviso importante. Quando você clicar aqui, vai abrir essa página, onde eu falo um pouquinho, né, de coisas que eu indico vocês a tomarem cuidado com a soda cáustica, né, a falando um pouquinho sobre os vídeos, né, se acontecer alguma coisa, o que você tem que fazer, né, em relação a soda cáustica, tá? Então, é importante ler, né, ainda mais se você nunca fez sabonete nem sabão com soda cáustica. Eu indico você ler isso, assim, primeiramente. Aqui é a política de privacidade, que todos os blogs têm que, né, apresentar. Aqui sobre o Artilô. Se você clicar aqui, você vai ver essa minha página, onde eu falo sobre o blog e sobre o Artilô. Como que eu criei ele, o porquê que eu criei. Então, é interessante, se você tiver, né, curiosidade, eu convido você a visitar essa página. A gente volta lá pro início, e aí você vai ter aqui também quem escreve, né, que sou eu, né, escrevendo aqui. Então, eu me apresento um pouquinho aqui pra vocês, e falo também sobre o meu passado, o que que eu fiz, coisas que eu tô fazendo também agora. Aí, aqui embaixo, se você quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail pra este endereço aqui, tá bom? Aqui embaixo, você vai ter as categorias do blog. Então, por exemplo, se a gente clicar em sabões, você vai ter só sabões. Aqui você tem solucionando problemas na saboaria, que também é uma outra categoria que eu tô fazendo agora, é, entendendo a saboaria. E aí, se você clicar em mais, vai ter ciência, receitas com cera de abelhas e plantas medicinais. Além de você encontrar várias outras fotos e mais informações, você também vai ver um link, né, pro vídeo, né, do Artilô no YouTube. Se você não assistiu ainda o vídeo, você pode clicar aqui, ele vai te transportar pro YouTube pra assistir o vídeo. Também coloquei aqui embaixo a receita do sabonete, né, ao fim de todos os posts aqui do blog, eu faço um aviso importante a respeito da soda cáustica, tá bom, gente? Então, assim, eu tenho uma preocupação bem séria com isso, e eu quero que vocês tomem bastante cuidado pra continuar fazendo e aprendendo mais a saboaria comigo, tá bom, gente? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É bem legal, eu adoro fazer isso, então eu tô me dedicando bastante, né, assim, quase que diariamente, pra eu poder fazer uma coisa bem bacana pra vocês. Eu espero a sua visita aqui no blog e também no canal do Artilô no YouTube, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.